Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo com o grupo de Vandona 25, que vocês já estão cansadas de saber que a gente faz parte. Dessa vez o tema foi sugerido pela Andréia Raia, tá? O link de todo mundo que vai gravar o vídeo com esse mesmo tema vai estar aqui embaixo para vocês. Espero que vocês assistam, que vai estar muito legal. Como vocês podem ver, são produtos da 25 que estamos amando usar. Então, a gente selecionou, eu selecionei 5, a Marina selecionou 5, para a gente mostrar para vocês o que a gente está mais gostando da 25 ultimamente. É difícil, né? Selecionar foi difícil, porque tem muitas coisinhas que a gente está amando usar. Mas a gente separou aqui 5 coisinhas que a gente está usando bastante. Então, aproveitando aqui que eu já estou no embalo, eu vou mostrar para vocês um produtinho que é lançamento da Ruby Rose, que a gente já mostrou no vídeo de comprinhas, eu mostrei recentemente para vocês. Que é esse batonzinho aqui, com essa embalagem super bonita, que tem esse acrílico aqui na frente, mostrando a cor do batom. Essa é a cor 269, que é a que eu estou usando hoje, que é esse tom de nude, bem bonitinho, ó. Bem cor de boca mesmo, bem suave. Eu estou adorando usar ele. Ele é um batom mate, mas ele não é super seco, tá? Então, eu estou gostando bastante, porque eu gosto de batom mate, mas a gente não gosta daquela coisa super seca também, né? Então, é o primeiro item. Bom, aproveitando aqui o batom da Mariana, vou mostrar um também da Ruby Rose, que eu estou amando usar, que foi indicação da Erika. É mesmo, foi a Erika que mostrou. Beijo, Erika, obrigada por essa indicação, porque eu estou usando todo dia esse batom simplesmente, que é a cor 56, desse daqui mate também. Não reparem na minha unha. E essa cor aqui é um nude também. Tá bem usadinho. Eu estou amando usar ele todos os dias, assim, com uma maquiagem mais neutra. Estou amando mesmo, custou menos de 4 reais, né? E a gente comprou esses batons na FIFI, foi 3 e pouquinho. 3 e pouquinho, gente, cada batom desse. Então, ó, vale super a pena. Vale muito a pena. E o próximo produtinho, que eu estou amando usar, eu acho que vocês todas vão concordar, que ele já testou também, que é o corretivo da Ruby Rose também, que é o Naked Skin. Tá? É o corretivo líquido da Ruby Rose, lançamento também. Ele tem uma cobertura muito boa. Vai ter resenha aí na próxima semana, gente. Fiquem ligadinhas. Fiquem ligadinhas. Já está gravado, já. Então, não vou mostrar muito o detalhe dele aqui pra vocês. Vou dar uma passadinha aqui na mão pra vocês verem a cobertura. A minha cor é a L2. Ó, a cor é essa daqui. Também, gente, super barato. Vale super a pena comprar. É uma indicação muito boa pra vocês que estão procurando um corretivo baratinho, BBB, né? É. Então... Uma dica muito boa. A Ruby Rose arrasando nas novas makes. Mais um produto da Ruby Rose. Ai, meu Deus. Não é um vídeo só da Ruby Rose, tá, gente? Não, foi uma coincidência, tá? É. O que eu já falei aqui pra vocês é o pó da Ruby Rose, esse daqui. A minha cor é o natural claro. Nunca mais achei nessa embalagem. O que eu tenho visto é uma embalagem mais, assim, menorzinha, mais fininha. Que, não sei, eu acho que é o mesmo produto. Que tá numa embalagem menor. E é parecido com uma embalagem da Maybelline, um pequenininho. Mas eu acho que é o mesmo produto, gente. Então, ó, eu tô amando usar esse pó. Já usei muito, já procurei, procurei dele. E não achei mais. Mas eu vou comprar essa outra embalagem. Porque eu acho que é a mesma coisa. Todos os pós da Ruby Rose e desses novos, eu acho que são todos bons. Então, eu amo esse pó, gente. Eu uso ele todos os dias. É muito bom. Meu próximo item é um batom. Dessa vez é da Ricoste. É o batom líquido mate. Que esse aqui é a cor bela. É esse cereja lindo, ó. Aí no vídeo tá mais rosadinho pra vocês. Mas ele é mais avermelhado. É mais puxado pro cereja mesmo. É lindo, gente. Muito bonito esse batom. A gente fica com um bocão lindo. Já gravei vídeo pra vocês com ele já. Olha só a cor dele. Que linda. Maravilhosa, né? E como vocês já sabem, os batons da Ricoste são muito bons. Os batons líquidos ótimos. Boa durabilidade. Eles deslizam bem nos lábios, sabe? Não é aquela coisa seca. Tá bem bonito mesmo. Dura bastante. Então, sem comentários. Muito bom. Agora, passando de maquiagem pra pincel. Um pincel que eu tô amando usar, gente. Porque ele é lindo. Porque ele é macio. Porque ele é fofinho. Porque ele é fofinho. Que é esse daqui da Miss Friend. Um monte de pedrinhas dentro dele. Olha que lindo, gente. Que ele é... Tá até bem sujinho. Porque eu já usei bastante. E é lindo. E muito bom esse pincel. Ele é muito macio. Muito macio. É. Pra passar pó é muito bom. Então... Eu não tenho desse. Vale muito a pena. Também, se vocês encontrarem por aí, testar esses pincéis aqui da Miss Friend. Meu próximo item, agora mudando também de maquiagem pra bijuteria, é esse anel aqui. Eu até postei uma foto dele esses dias, né? Na verdade, é uma foto do esmalte que eu tava usando. E eu tava com esse anel e todo mundo gostou. As pedras preciosas, tá, Maria? É fake, tá, gente? Não é uma ametista essa pedra. É da 25. É da 25. Agora todo mundo tá sabendo. E ele é legal que ele é assim, ó. De elastiquinho, sabe? Cabe em qualquer dedo, né? É, ele é de elastiquinho. Então como eu tenho o dedo pequenininho, eu acho que eu uso o número 17. Depende do dedo 16. Então ele ajusta bem, eu adoro ele. Ele chega chegando, né? Uma coisa que eu tô amando usar é essa pulseira aqui. Que eu comprei na ARBJU. Ela é linda, gente. É nessa onda dessas pulseiras que estão usando agora. Com franjinhas, né? Ai, eu adoro franjinha. Tudo que tem franjinha eu gosto. De bolsa, sapato, tudo. É. E paguei muito baratinho nessa pulseira. Foi menos de 10 reais. Acho que custou uns 6 a 8 reais. Então, ó. Super achadinho também. Então meu último item, não menos importante, também. É uma bijuteria. Que é esse colar aqui. Eu não sei o nome desse tipo de colar. Que é como uma plaquinha, assim. Durinho, eu não sei. É, ele é durinho, ó. Eu já mostrei ele também em vídeo pra vocês. Eu acho ele super bonito. É uma plaquinha, assim, prateada. E tem uns desenhos. Tá super na moda também. Ele fica bem coladinho, assim, no pescoço, sabe? Não machuca. Quem pode achar... Às vezes a gente pode achar que machuca por ele ser meio durinho, assim. Mas ele não machuca. É super bonito. É da RBJU também, né? É da RBJU. Eu acho bem legal, bem diferente. Pra quem quiser saber, a RBJU fica na 25 de março. Número 807. 807, se não me engano. Se eu estiver falando o número errado, eu ponho aí pra vocês. Mas o número, se não me engano, é 807 mesmo. E meu último item, um colar também de lá. Que é esse daqui, gente. Assim, quando eu comprei eu gostei. Mas eu não dei muito, assim, por ele. Mas quando você coloca numa blusinha básica. Qualquer blusinha, ele combina com tudo. Eu amei esse colar. Ó, ele tem duas pedrinhas aqui. Foi super baratinho também. Foi menos de 10 reais. Então, assim, valeu super a pena. Porque ele combina com tudo. Todos os produtinhos BBB da 25. Todos os produtinhos BBB. Coisinhas que a gente adora. E que valeram super a pena. Gente, vocês perceberam que eu estou de cabelinho novo? O meu não é novo. O meu tá velho mesmo. O meu tá novo. Porque tava muito comprido. Né? Tava precisando de um, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam aqui também o vídeo das meninas. Que vai estar muito legal, como sempre. Se inscrevam aqui no canal, gente. Pra vocês caem no dentro das novidades. Sigam a gente também no Instagram. Né? Do Divando. A gente tem uma página do Divando no Instagram. Que lá tem as fotos de todas as meninas. O que a gente anda testando. É legal vocês curtirem também. E os nossos Instagrams também. Pra vocês acompanharem. Arroba canal Diamante Rosa, gente. Sigam a gente por lá. Que lá a gente posta fotos de todos os produtinhos que a gente mostra aqui. As novidades. As novidades. O que a gente anda testando também, né? Então vale muito a pena seguir a gente por lá também. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.